O primo aqui, vai lá e pega o nome. Como eu tô com você, tá rápido. Não deixa eu te expressar, porque eu não sei o que eu tô falando. Tá? Então, aí vai tá filmando. Não fica andando, não. Depois, faz o especial. Pai, por favor. Já te falei, esquece que quem que eu sou aqui. Tudo bem, mãe. Foi assim, na hora eu vi o cara agora. Acontece. O que eu disse, acontece tudo. Já vai agora lá, tá filmando. Vou colocar o coordenador. Nota aqui comigo, porque eu já sei o que eu mando. Diego Santana. Diego Santana e Aliança. Diego Santana e Aliança. Como é que é o Santana? Aliança e o coordenador. Aliança e Aliança. Aliança e Aliança. O que é isso? 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 O que é isso?